O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. FUTURE IMPRESSED WITH CHRIS BROWN DANCE, REMEMBERING THIS MOMENT, GOAT, SEE, PRESS THE LIKE BUTTON, AND LET'S PASS THE VIDEO NOW NATION TEAM BREEZY. FUTURE WAS CRAZY WATCHING CHRIS BROWN DOING HIS MOMENTS, BREEZY IS AMAZING. CHRIS BROWN IS THE MOST COMPLETE SINGER TODAY, HE IS DIFFERENT, THE BEST PERFORMANCE. A FAN FROM SOUTH AFRICA MADE CHRIS BROWN CRACKED GLASS ART, IT WAS AMAZING LOOK. DID YOU LIKE TO REMEMBER THIS MOMENT OF CHRIS BROWN? LEAVE YOUR ANSWER IN THE COMMENT BELOW. CB MANIA BRINGING THE BEST CONTENT FROM CHRIS BROWN 24 HOURS A DAY. LOVE FOR THE LEGEND. HOW GOOD IT IS TO BE TEAM BREEZY. A FAN OF THIS LIVING LEGEND CHRIS BROWN. PROUD TO BE A FAN. TEAM BREEZY FOREVER. HEY, IT'S CHRIS BROWN! FAÇA A STRAIN DO NOVO AUDO CLEBRAL. O 11-11. VAMOS TEAM BREEZY? VAMOS! ASSINCE OUTRO VÍDEO PARA ZAR O CRECIMENTO DO CANAL. VAMOS NA AÇÃO TEAM BREEZY. E SE VOCÊ GOSTOU DESSE VÍDEO, NÃO SE ESQUESSE DE DEIXAR O SEU LIKE E COMPARTILHAR NAS SUAS REDES SOCIAIS. E SE VOCÊ NÃO É INSCRITO, SE INSCREVA NO CANAL, PARA NÃO PERDER OS PRÓXIMOS VÍDOS SOBRE LENDAR VIVA O CREBRAL. OS MELHORES CONTEÚLOS SOBRE LENDAR O CREBRAL, É SUA AQUI NO CANAL, CB MANIA. ENTÃO, MUITO, MUITO BRIGADO E ATÉ O PRÓXIM VÍDEO. EU FUI NAÇÃO TEAM BREEZY. MUITAS VEZES SERÁ SÓ VOCÊ E DEUS. ACREDITE, ELE É O SUFICIENTE. AMÉM. THANK FORTύPE. E aí 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 E aí